Vem pro lado de cá porque tem pedido de ajuda. Eu vou falar agora com a Samara Fagundes, ela que tá no Pátio do Povo, pra trazer essa informação pra gente. Oi Samara, bom dia. É um bom dia um pouco assim, entristecido, né, por causa dessa situação, já que nós estamos mostrando desde ontem. Você inclusive entrou ao vivo com o Ricardo Marques no Balanço Geral Sergipe, já noticiando. E naquele momento, né, da informação, a gente só tinha o repasse da informação de que uma aeronave teria caído lá naquela região de estância. E logo, logo as outras informações foram chegando e a gente apurando, checando, trazendo a informação correta e precisa pro nosso telespectador. E infelizmente, três pessoas acabaram morrendo. Quero parabenizar também você aí pela cobertura ontem, pelo empenho da equipe do portal A8SE.com, que esteve junto com todos os profissionais do sistema Atalaia de Comunicação, informando e trazendo a elucidação dos fatos do que era boato e do que não passou mais a ser boato, e sim a confirmação de que seria, de que de fato era o artista, o Gabriel Diniz, com duas pessoas que estavam na aeronave. A gente vai falar sobre esse assunto com você, claro, também a participação do povo que procura aqui a TV Atalaia, pedindo ajuda, pedindo uma mão amiga e a gente sempre se estende, é com você. Bom dia, Diego, pois é um dia ontem de muita tristeza, uma tragédia. E se ontem nós noticiamos tantas tragédias e ainda essa tragédia, hoje, né, trazemos ainda mais informações daqui a pouquinho. Mas eu quero amenizar agora esse momento do Balanço Geral para trazer duas pessoas sorridentes aqui, que fazem um trabalho muito bonito. É a Josefa e a Joseclésia, né, acertei, viu, Diego? Elas têm um sorriso maravilhoso porque elas fazem um trabalho voluntário na Casa Santa Rita, Santa Zita, Santa Zita. E tem um café da manhã para ajudar essa Casa Santa Zita. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre essa Casa Santa Zita, que surgiu já há algum tempo e hoje ajuda ainda crianças e adolescentes. Bom dia, me fala sobre esse trabalho. Bom dia, então, esse trabalho é realizado, a Casa Santa Zita, ela existe desde o ano, tem 77 anos de existência. Desde 2013, a gente está com um trabalho de fortalecimento de vínculos. Então, as crianças permanecem na instituição um horário, desenvolvendo as atividades, oficinas. Três crianças lancham e três crianças almoçam. E diariamente a gente oferece lanche. Então, a gente precisa muito de recursos para ser aplicado. Tanto na qualificação das oficinas, hoje a gente atende 56 entre criança e adolescente nos dois turnos. Então, assim, é uma instituição que tem uma história, que faz um trabalho junto com as crianças, os adolescentes e as famílias. E aí a gente vem pedir essa ajuda para realizar esse evento. Perfeito. E para essa ajuda, eles fazem já há quatro anos, já a quarta edição desse Café da Manhã com Música, que a Josefa vai falar aqui, a Josi, como ela já pediu para ser chamada. E que esse sorriso lindo vai me contar quando é que acontece esse café. Como é que as pessoas podem, então, ajudar a Casa Santa Zita. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que nos assistem agora. É com alegria que nós convidamos a Sociedade Sergipana para participar conosco deste café. Neste café teremos guloseimas, teremos comidas típicas e música ao vivo. E a sua participação para nós é muito importante. Ele ocorrerá no dia 7 do 6, é a partir das 18 horas. A sua participação nos alegrará muito e trará para nossas crianças a possibilidade de uma vida muito melhor. Pois é, então, 7 de junho, é 6 horas da noite, tem comida, tem música, me conta. Ah, tem música, sim, com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Manu Son, e também, nós poderemos contar com Lourinho do Acordeon. Eu acho que a Sociedade Sergipana já conhece. Eu tive contato com eles há um pouco tempo, e quando falei do nosso café, eles já aceitaram participar. Então, venha, vai ser divertido, você não vai se arrepender. Pois é, tem aqui o Gugu Brasil, Manu Son e também o Lourinho do Acordeon. Já está aí, viu? Feito o convite, viu, Diego? A gente para amenizar um pouquinho essas informações aí que nós temos trazido a todo instante sobre a morte do Gabriel Diniz, que nós começamos a anunciar ontem. Mais um momento aqui de pedir de ajuda mesmo. Então, se você tem solidariedade no seu coração, vai lá às 6 horas da noite, no dia 7 de junho, e vai ser lá mesmo, na Casa Santa Zita. Onde é que fica? Fica na Rua São Cristóvão, 1805. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Pronto, está feito o convite, hein, Diego? Para a gente ajudar, a gente está sempre aqui, não é? Com certeza, Samara. Muito obrigado pela participação ao vivo, também pelas meninas aí da Casa Santa Zita. Obrigado. Aqui a gente está sempre de porta aberta para oferecer o melhor serviço para a comunidade sergipana, divulgando essas ações sociais que devem ser perpetuadas para que a gente viva numa sociedade melhor. Um ótimo dia para você. Qualquer informação pode chamar que ela tem prioridade. Qualquer coisa a gente volta com previsão do tempo, se possível. Combinado. Vem para a câmera, por gentileza, porque agora eu quero chamar mais um...